É tempo de ouvir, conhecer e entender a história do Quebec, que pode ser tão saborosa quanto degustar um bom cafezinho. Vem com a gente, porque o Café com História está servido! A história começa a ser contada agora! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um imperdível capítulo da série Café com História. Eu me chamo William Zimmerman, seu guia privé pela fascinante história de Quebec e criador e apresentador do canal Quebec em Foco no YouTube. Nesse quarto episódio, vamos continuar a acompanhar as aventuras e desventuras de Jacques Cartier em sua segunda viagem à Nouvelle-France. Onde paramos mesmo? Ah sim, estava contando que Cartier e seus homens haviam construído um pequeno forte ao longo do rio Saint-Charles, onde hoje fica o bairro de Limoalu, na cidade de Quebec. Também falei que, não muito longe dali, ficava a aldeia indígena de Stadakona ou Stadakonempo. Porém, os nativos dessa aldeia, os iroqueses, ficaram um tanto que ressabiados quando a trupe de Cartier a portou ali. Afinal, se aqueles franceses foram capazes de sequestrar os filhos de Dona Kona, Dona Gaia e Tenuani, por que não haveriam de fazê-lo novamente? E claro, não estavam nada empolgados em subir a bordo dos navios. Mas mesmo com essa desconfiança toda, em 19 de setembro de 1535, Cartier, pelo jeito muito bom de conversa, finalmente convence alguns indígenas a acompanhá-lo em novas buscas e descobertas. Domagaia e Tenuani haviam comentado com Cartier sobre um local misterioso chamado Rochelaga. E é exatamente para lá que eles iriam. Ei William, quem são Domagaia e Tenuani? Uma dupla sertaneja de Quebec? Mas a verdade é que eu sou fú de tuar, e tenho pé de pensei a te perder. Eu preciso acertar que não dá plus, pra separar as nossas vidas. E dança-te folie, e dizer que não te quero. Pra tirar dúvida, vai ter que dar uma pausa nesse episódio e recuar no tempo para ouvir os três primeiros episódios. Antes de zarpar, porém, Jacques Cartier deixa cerca de 50 homens tomando conta do seu forte, partido em seguida, em direção ao Rochelaga, chegando em 2 de outubro de 1535. Segundo o historiador Jacques Lacourcier, havia uma enorme tribo indígena com mais de mil iroqueses, os quais foram receber com festa os franceses. Bem próximo dali, havia um imponente monte. Nas palavras do próprio Cartier, em francês antigo, ou em bom português, nós nomeamos essa montanha como Monte Real. Agora vamos para um quiz pra ver se você está atento às histórias que envolvem o nascimento do Quebec. Qual é o nome da cidade que ocupa atualmente a antiga cidade iroquesa de Rochelaga? Não sei. Opção A. Não me toque. Também não sei. Opção B. Vá e sai. Não sei. Opção C. Passa e fica. Então vamos parar por aí. Opção D. Pintópolis. Uuuuuh. E opção E. Montreal. Capitei a vossa mensagem, meu adelgaçado guru. Se você escolheu as opções A, B, C ou D, Sugiro tirar um tempinho para dar uma relida na matéria da aula que você matou da francização. Se você escolheu a opção E, Montreal, parabéns, você acaba de ganhar o imperdível privilégio de me convidar e pagar um caputino no chocolat favorito. O chefe indígena de Rochelaga designa então alguns guias para acompanhar Cartier na visita ao recém-batizado Mont Royal. Um desses guias explica a Cartier que, em direção ao oeste, há um país onde se encontra metais mais preciosos. Segundo o historiador Lacourcière, que mencionei anteriormente, Cartier sai da região convencido que a riqueza tanto procurada estava talvez lá, no famoso país de Saguenay. Supõe-se, como uma das tantas possibilidades, que Cartier talvez achasse que Saguenay fosse um outro nome dado para a China. Já Cartier e seus homens retornam para Estadaconê chegando em 11 de outubro de 1535. Para a surpresa de Cartier, aqueles 50 homens que ficaram tomando conta do forte não perderam tempo, o reforçando e até mesmo posicionando uma artilharia para sua defesa. A desconfiança e a tensão entre os europeus e os indígenas era cada vez maior, e o inverno está chegando. Quer saber o que aconteceu? Se você for paciente, logo logo a gente se reencontra para o próximo episódio do Café com História. Ah, e como sempre, todas as fontes e referências estão na descrição do episódio, inclusive as do Quiz. E se quiser saber ainda mais, meu convite está sempre de pé. visite nosso canal no YouTube Quebec em Foco e consuma sem qualquer restrição. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, recomenda. Está afim de papear com a gente, dar sugestões, fazer críticas construtivas? Basta mandar um e-mail para cafécomhistoria.com, que será um prazer degustar contigo um caprichado cafezinho virtual. É isso aí pessoal, até o nosso próximo encontro audível para mais uma viajante pílula de conhecimento no Café com História, uma produção riquentada e saborosa do podcast Café com errado. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!